Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero deixar uma dica para vocês bem simples, bem curta, mas que eu acho que vai ser muito importante para quem trabalha com essa ferramenta que é o pinador. Então acompanha aí, veja se vai ser útil para você. Bom, antes da gente partir para a dica, deixa eu explicar o que é um pinador para quem ainda não conhece. O pinador é uma ferramenta, eu considero, dessas ferramentas que veio para a marcenaria moderna, que substitui praticamente o martelo e o prego. Ele nada mais é do que um grampeador, uma pistola, que você vai grampear pinos na madeira, para juntar a madeira, certo? Juntar duas madeiras. Então eu tenho aqui um da maquita, não é propaganda, tá gente? É o que eu tenho e funciona ar comprimido, tá? Como é que ele funciona? Ele tem uma gaveta aqui onde você pode inserir os pinos, tá? Tem vários tipos de pinos, tamanhos diferentes, né? Você pode adquirir as caixas com 5 mil peças dessas e aí você vai utilizar o que melhor vai se adaptar ao seu trabalho. Então você coloca aqui, fecha e aí você está pronto para disparar, coloca o ar comprimido, no meu caso aqui, mas tem a bateria também, tá? E você está pronto para preparar com a ferramenta. Bom, então trabalhando com essa ferramenta, a gente tem algumas situações que a gente vai se deparar quando a gente grampeia, né? Por exemplo, quando você grampeia uma madeira na outra, às vezes o pino ultrapassa aqui a madeira e fica aparecendo aqui. Então a gente, como faz para extrair esse pino? É isso a dica de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço aqui para extrair esses pinos, ok? Bom, eu simulei aqui a união de duas peças e coloquei os pinos ultrapassando para você ver como fica, né? Então fica os pinos ultrapassando. É lógico que eu exagerei aqui, né? Só para demonstrar. Como que eu faço para extrair esse pino? Esse pino, quando você grampeia ele com o pinador, a cabeça dele entra que fica só um buraquinho, tá? Não tem como você ter acesso a esse pino para você extrair ele aqui. Se você tentar bater nesse pino para ele sair, ele vai amassar com certeza, vai amassar o pino, né? E vai estragar também a madeira aqui porque vai bater, principalmente se for pinos, né? A madeira, que é uma madeira macia e vai terminar estragando a sua peça. Então como eu faço aqui para extrair esse pino, né? Eu desenvolvi aqui uma ferramenta que é nada menos que um pedaço de ferro apontado aqui, né? Tipo um pulsão, né? Que você possa trabalhar batendo. E na ponta dele eu fiz um buraco com uma broca de 2 milímetros mais ou menos e uma profundidade aqui de 3 a 5 milímetros, tá? Só no centro, para quê? Para que esse buraco eu possa encaixar na cabeça do... na ponta do pino e assim eu consigo extrair. Se não tiver esse buraco, se você colocar o pulsão sem o buraco, é muito difícil você alinhar aqui para que você bata aqui e o pino saia sem entortar, ok? Então eu fiz isso aqui e como é que eu... Vamos mostrar aqui como é que eu faço. Bom, para tirar esse pino eu coloco o buraquinho aqui, apoio bastante, pego o martelo e... Tá vendo? Aí ele vai sair do outro lado e aí eu consigo extrair com a ajuda de outro case um alicate, né? Tem outro pino aqui, ó. Eu vou também extrair ele, coloca a ponta, apoia bem, dá uma batidinha de forma que ele não venha a atingir a madeira e aí você tem aqui a ponta do pino e aí você pode extrair e aí a sua madeira vai estar pronta para ou você fazer um outro pino ou corrigir isso aqui, tá? Então é isso aí, essa ferramenta me acompanha aqui no meu trabalho porque eu trabalho com peças muito finas e ela é muito útil aqui na minha oficina. Bom, pessoal, foi essa a dica de hoje, uma dica simples e rápida, né? Essa ferramentazinha é muito útil aqui, eu trabalho bastante com ela porque é inevitável. Sempre você vai estar trabalhando com pinador, sempre você vai vazar um pino e aí para não estragar a madeira, o auxílio dessa ferramenta é muito importante. Então foi esse o vídeo, espero que eu contribuí com alguma informação importante para você. Se você gostou, dá um like aí para ajudar a gente, incentivar a gente a continuar. E se você tem uma técnica melhor de fazer, como fazer isso, comenta aí, coloca aí como você faz porque a gente aprende e conhecimento sempre é bom a gente compartilhar, né? Então muito obrigado a todos e até o próximo, se Deus quiser.